Mais 12 civis foram mortos nos violentos confrontos na Síria, seis deles em Damasco. As imagens foram gravadas por um telemóvel e mostram uma parte do que se passou. Cinco das pessoas foram atingidas mortalmente pelas forças de segurança durante o funeral de uma vítima de anteriores represálias do regime Bashar al-Assad. As informações foram divulgadas pelo Observatório dos Direitos Humanos, o STH, que adianta que estas não são as únicas vítimas das balas dos agentes de segurança, porque ocorrem muitas manifestações em diferentes zonas do país, como em Dera, no sul, ou em Homs, no centro. Terça-feira, outros 12 civis morreram, mas os militares também sofreram oito baixas. Uma delegação de intelectuais sírios foi impedida de entrar na sede da Liga Árabe no Cairo, onde ia decorrer uma reunião sobre a Síria. Desta vez a violência resumiu-se a alguns ovos e pedras. Os manifestantes acreditam que a oposição interna está a negociar com o regime e a prolongar-lhe a sobrevivência com um alto custo de sangue na Síria e estão a tentar parar esse diálogo. Os manifestantes também solicitam que o caso da Síria seja analisado pelas Nações Unidas e pedem proteção internacional. Um dos membros da delegação explicou uma posição completamente diferente. Primeiro é preciso acabar com os mortos e depois discutir os passos a dar com a Liga Árabe.